A notícia que a dona Mariquinha trouxe é de que o Neco e o Tobia tiveram muita febre de noite. Mas que hoje amanheceram bem melhor, Anastácio. Aqui, Taquio. Oi. Você não foi lá ver isso? Ainda não deu, Anastácio. Tô vendo se for hoje, né? Aqui, espia. Se você quiser, eu posso ficar tomando conta da venda pra você. Seu patrão vai zangar com você, Anastácio. Ah, zangar não. E depois você não vai ficar lá o dia todo, vai? Que não, né? Então, você pode ir que eu tomo conta de tudo pra você. Tá certo. Eu vou num pé e volto num outro, viu? Ótimo. Cuida bem da minha venda, viu? Então, agora que vocês dois tá bem, eu... Eu vou dar um pulo entre a cidade pra tentar descobrir quem foi o Infeliz que fez isso com vocês. Deixa isso pra lá, meu pai. Não arranjo mais encrenca. Não, né? Eu não posso deixar impune o maldito que armou Sarapuca pra você. Mesmo porque ele pode armar outra. E na próxima vez, não errar. Teu pai tem razão, Neko. Ah, o sujeito que atirou vocês não é daqui. E daí? Daí que eu fiquei sabendo que o Bonner já andou passando um telegram pra alguém de fora uns dias antes desse sujeito aparecer por aí. Pera um pouco, papai. Isso não quer dizer... Não, eu não tô acusando ninguém. Conheço muito bem o senhor. Deixa teu pai fazer o que tem de ser feito, Neko. Quem armou isso vai ter de pagar. He, 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 he. Vai. Ah, vai. Cordel. Sepultaram o Infeliz essa manhã. Sem ao menos saber de quem se tratava, mamãe. Também não podia deixar aquele defunto fedendo na delegacia, né, seu filho? Nossa, e se alguém vier reclamar o corpo depois? Ah, isso é problema do delegado, não é nosso, não. Eu soube que o amigo esteve na delegacia. Eu tive, tive. Tive pra me adiantar nos esclarecimentos. Sabe por quê? Porque eu não quero que esse povo aí me envolva nessa história toda. Então já fui lá, esclareci tudo, pronto. Pois é, não sei se adiantou muito. Não, é... Conte pra ele, Chico Bento. O que foi? Bom, é... Estão falando aí que o compadre andou em pau daio. E passou um telegrama escondido. E ninguém sabe pra quem. Mas eu vou... Vou ter a... Ah, não é possível. Não é possível que vocês estão pensando que eu agora não vou fazer. O que? Nós não estamos pensando nada. Quem é namorado? É esse povo por aí que anda dizendo que esse telegrama era pra... Chamar o... Jagunço que veio fazer o serviço. Bom... Estão falando também que foi o compadre que contratou o Jagunço... Hum... Pra fazer o serviço... Hum... Só pra tirar o moleque do seu carcanhar. Oi! Eu... Eu? Eu? Mas pra... Pelo amor de Deus, gente! Se o moleque desistiu da política, eu ia fazer isso pra quê? É. Que coisa, não? É. Ele desistiu da política. É. Mas não desistiu da sua filha, coronel. E eu só acho que eu ia fazer uma coisa dessa! Se eu por causa disso, eu ia fazer uma barbaridade dessa! Eu sempre fui um homem de paz, eu sou um homem de paz. E vocês deviam saber disso! Dá até mesmo. É... Não... Nós sabemos disso. Mas que coisa, gente! Mas será que o povo sabe disso? Ô! 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 Ô, o quê? Que foi? Que mais lhe pergunte? Ô, o quê? Foi mesmo pro seu amigo deputado que o senhor passou o telegrama? Ô! Ô, deputado aquele meu amigo! Lá, passei! Pra gente! Pra explicar pra ele... Como é que andam as coisas da política com essas bandas! Pelo amor de Deus! Foi isso que eu fiz, senhor! Claro! Para! E o coronel pode provar isso? Ah, mas é impressionante! O homem é bem fácil! Tem mais de incertezas! Ô, só vem cá! Deixa... Mas...